Uma coisa é o aplicativo Galeria, outra coisa é a Galeria do Google Fotos. Então, são duas coisas diferentes, tá? Quando eu abro o aplicativo Galeria aqui, ó, Galeria, tem um aplicativo chamado Galeria. Não são todos os celulares que tem, mas no meu tem, é um celular da Samsung. Quando eu aperto aqui em Galeria, ele vai abrir as fotos. Essas fotos aqui, ó, são as fotos que tem quando, que tem onde. Que estão no meu celular. São arquivos, arquivos de imagem que estão dentro do meu celular. Agora, quando eu venho aqui, ó, no Google Fotos e aperto aqui em Fotos, eu tô abrindo o quê? Eu tô abrindo as fotos que estão dentro do Google Fotos. Então, se eu descer aqui, ó, tem a barrinha aqui, né, pra eu navegar pelo tempo. Se eu for descendo, ó, e for lá embaixo, eu chego na primeira foto que eu coloquei, ó, nas primeiras fotos, ó. Então, quinta, 2008, tem essa foto aqui, ó. Domingo, 15 de dezembro de 2013, tem essas fotos aqui. Vinte e quatro de dezembro de 2013, tem essas fotos aqui. Então, todas essas fotos, significa o quê? Significa, significam fotos que estão no meu Google Fotos. Ah, Bruno, essas fotos estão no meu celular? Não. Elas estão no Google Fotos. Lá dentro do Google Fotos, no servidor, na nuvem. Quando eu aperto, eu consigo ver essa foto somente porque eu estou com a internet no celular. Então, o Google Fotos é um pouquinho diferente de galeria, nesse sentido. Quando você abre o Google Fotos, você tá vendo as fotos que tem no Google Fotos, tá bom?